Salve, torcida! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Careca Vascaíno Coisa Rápida, galera. Vocês estão vendo por que eu não faço vídeos aqui especulativos de jogadores que a mídia fala ou que o youtuber fala, né? Porque agora você tem jornalistas das mídias convencionais, Rede Globo, da Tupi, da Record, o caralho, enfim. Você tem esses jornalistas e agora você tem youtubers. Oh, meu Deus do céu! Quem tem mais credibilidade? Que está lá na Globo ou o cara que saiu da Globo e, de repente, abre um canal de youtuber? Quem tem mais credibilidade? Para quem o jogador irá se comunicar? Para uns canais merda desses ou para quem está na mídia convencional aí em visibilidade? Claro que é para a mídia convencional, né? É ou não é? Mas a mídia convencional também mente, tá ligado? Irmão, por isso que eu não faço vídeos, não coloco capa com jogador, caralho. Minhas capas vocês sabem como são por causa disso, irmão. Chega de mentira, cara. Chega de mentira. Estamos um clube milionário que não contrata ninguém ainda, mas os canais de youtubers já estão contratando mais de 100, irmão. Fechou com o Vasco. Uh, o Vasco dá grana. Puta que pariu. Juninho Capixaba foi para o Red Bull Bragantino. Pega esses canais de merda aí. Essa porra desse narigudo, lá do Fladias, do Dieguito. Todos eles. Laureano, caralho, foda-se. Pega todos eles que falaram que o Vasco estava, porra, encaminhado com o Juninho Capixaba. Manda eles tudo tomarem o cu, irmão. Manda essas porra tomarem o cu, rapaz. Chega de ser enganado. Chega de ser enganado. Mil contratações, mil especulações e não vem ninguém. Tudo para vender conteúdo, para ter a sua atenção e ganhar money com isso. Sua visualização, você clicando ali, você gera receita para esses canais de merda que tem aí. Você, você se acreditou num projeto bem grande para o Vasco e que encheu alguns canais aí do YouTube de inscritos, tá ligado? Para você que sabe da verdade. Para você que sabe da verdade. Olha aí. Faz o Pix. Fala, família. Eu quero ir para Itur. Então faz o Pix. Faz o Pix, irmão. Para esse bando de merda que tem aí. Bando de vendido. Bando de vendido. E eu vou te falar, tá? Se esse malandro aí fizesse parte da gestão do Vasco, o Vasco estava muito pior do que com o Jorge Salgado. Existem canais no YouTube. Pessoas. Pessoas. Que se tivessem oportunidade de estar dentro do Vasco, o Vasco estava muito pior do que está hoje. Valeu? Fui. Tamo junto, galera. Um forte abraço. Ah, calma aí. Antes que eu me esqueça. Ô, Nicola, vai tomar no teu cu. Fui. Fui.